A zona ribeirinha de Lisboa está a ser alvo de obras e a partir de hoje o trânsito está condicionado em várias zonas da cidade. Conheça agora as alternativas para chegar aos pontos centrais da capital portuguesa. As obras em Lisboa vieram para ficar. Até quando? É a grande questão. Ao mesmo tempo estão a decorrer quatro obras na cidade. Do plano de drenagem à requalificação de duas ruas centrais, como a Rua da Prata ou a Rua do Arsenal no topo da Praça do Comércio. A tudo isto ainda se junta a expansão da linha verde do metro. Para os transportes públicos não há qualquer restrição, uma vez que existem corredores para a sua circulação no centro da cidade. Já para os veículos pessoais muda muita coisa. No vídeo explicativo do município de Lisboa, o esboço das rotas de circulação possíveis dependendo do destino. Mas sabendo desde logo que a Avenida 24 de Julho está encerrada ao trânsito geral, desde a zona ribeirinha em ambos os sentidos, entre a Avenida Infante Santo e a Avenida Mouzinho de Albuquerque. Aconselham por isso a utilização do desvio a que chamaram Quinta Circular de Lisboa. Para quem quer, por exemplo, chegar ao Parque das Nações, vindo de Algés, deve iniciar esse percurso no início da Avenida Infante Santo, seguindo até à Estrela, Rato, circulando pela Avenida Alexandre Herculano até ao Conde Redondo, Avenida Almirante Reis até ao Chile, passando pela Avenida Paiva Colceiro até, finalmente, à Avenida Mouzinho de Albuquerque. No sentido oposto, deve ser o mesmo percurso para conseguir circular nas zonas de acesso ao centro da cidade. Para quem circula na Avenida da Liberdade, existe ainda livre o acesso ao Rocio, mas sabendo desde logo que o retorno é feito pelo Marquês de Pombal. O mesmo acontece na Avenida Almirante Reis, com o trânsito a inverter no Martimuniz, na Praça da Figueira ou nos Restauradores, ou mesmo no Rocio. Mudanças que estão a causar grandes alterações nas rotinas de quem reside e trabalha na capital portuguesa e para as quais não há data final das obras, mas nunca antes de pelo menos um ano nestas condições.